Quero começar esse vídeo agradecendo o carinho de todos, de todos os comentários que eu tenho recebido aqui no canal, e claro, né, quero dar uma atenção, retribuir um pouco do carinho de vocês, respondendo algumas perguntas. Então, continuamos nossa viagem, e durante essa viagem eu vou responder essas perguntas. Quero começar com a pergunta da Mariana. Primeiro, gratidão, Mariana, pelo teu carinho, pelo teu comentário. E a Mariana tem uma dúvida que eu acho que uma boa parte das mulheres tem. Lu, tem algum tipo de bota que tu indique? Difícil achar botas femininas para motociclista, especialmente se a gente tem o pé pequeno. Eu que o diga, eu calço 33, 34, e a dificuldade de encontrar uma bota própria pra andar de moto é muito, muito grande. E ela comentou, né, que se tiver alguma sugestão seria ótimo. Um abraço, gratidão pelo carinho, um abraço bem apertado e bem carinhoso pra você. Então, assim, eu já desisti, tá, Mari, de procurar botas pra motociclista mesmo, porque até algumas que eu achei na numeração 34 ficaram grandes, e eu não me senti confortável e não me senti segura. O que eu gosto de usar bastante é cuturninho. Sabe cuturninho com salto mesmo, aquele que a gente usa no dia a dia? Por quê? Primeiro, porque ele é um calçado firme, ele tem um material resistente e ele fica firme no pé. Sem contar tão bem que eu, né, como eu sou, além de ter o pé pequeno, eu sou baixinha, isso me dá um conforto maior em relação à altura, principalmente quando eu tô com a ninja, então eu me sinto segura. E pra dias mais frios, ou eu uso o cuturninho com uma meia de lã, aquelas meia de lãzinha, tem uma espécie de um soft também, tem meia térmica que ajuda, ou então tem uma outra botinha que ela já é própria com lãzinha, mas bota própria pra motociclista mesmo, com todas aquelas proteções, eu só achei uma no tamanho 34, e mesmo assim ela fica um pouquinho grande, até inclusive foi numa loja da Honda que eu achei, eu tenho ela, mas quase não uso porque eu não acho ela confortável, acho que meu pé fica um pouquinho grande, então eu não me sinto segura, raras as vezes que eu utilizo, tá? O segundo comentário é da Cristina Rocha. Cristina, gratidão pelo teu carinho, gratidão pela sua mensagem. Então, a Cris diz o seguinte, Oi Lu, estava procurando dicas para pegar pista com bis, achei seu vídeo e amei, irei fazer minha primeira viagem de Santa Fé do Sul para Rio Preto, 200km, olha só que legal! Desde já o desejo pra você uma boa viagem, apesar de que faz uns 3 meses que ela deixou o comentário, né, então não sei se ela já fez a viagem ou não, então Cris, se você estiver assistindo, deixa aqui embaixo nos comentários, que no próximo vídeo eu coloco aí se você já fez a viagem, como é que foi a sua experiência. Ela fala o seguinte, Receio é com caminhões, adorei a sua dica, beijos e muito grato. Então, assim, como eu falei pra vocês, primeiro, vocês precisam entender as limitações que a bis tem. Ela é uma moto mais lenta, ela tem as suas limitações, então, na dúvida, optem por sair da frente. Primeiro, faz o sinal pro caminhão, se você vê que o caminhão fica sempre cuidando dos retrovisores, se você vê que o caminhão tá muito próximo, faz um sinalzinho pra ele dar uma reduzida. Se caso ele não reduzir, eu faço isso, eu sinalizo, saio pro acostamento, deixo ele que passe e na sequência eu continuo. Eu prefiro preservar a minha vida do que querer bater de frente, eu acho que não é esse o caminho. Com o peso, reduzir a velocidade, primeiro, claro, pedir a gentileza se ele não reduzir, eu prefiro eu reduzir, sair pro acostamento, esperar ele passar, e na sequência eu continuo preservando a minha segurança, preservando a minha vida. Quero deixar aqui também o meu carinho enorme, a minha gratidão eterna ao Rony Papaleguas, lá da cidade de Porto Velho. Quando eu estive lá, eu tive total apoio por parte dele, pra fazer toda a travessia ali de Porto Velho pra Manaus, então, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua amizade e, claro, pelo carinho das suas mensagens sempre aqui no canal. E também o Luiz Roberto, ele diz o seguinte, um dia chego aos pés de vocês, meu senhor, muita viagem, muitos vídeos capaz, Luiz. É tudo questão de tempo, com o tempo você vai chegando sim. E ele fala top, ele comentou num vídeo, né, gostou do lugar, e disse que tá acompanhando o canal. Então, gratidão pelo seu carinho, gratidão pelo seu comentário, e você aí, se inscreve pra acompanhar mais. Tchau, tchau, tchau.